Começando a guardar as bikes aí Posso filmar a invenção aqui ou o negócio aí é... Faltar a van, tá patenteado já Olha, o Guedes chupou a SRAM É, falou que patenteou, né, vou saber Um ano antes, um ano antes Calaram a boca, né, cambada Tomado no cu Ô, artista E aí, Juninho, nós vamos lá tomar um cafezinho Marcelo, você guardou um lugarzinho do meu lado aí Você sentou aí? Eu botei ali Qualquer coisa eu vomitar na beirada da porta aí, tá bom Tá filmando já? Tô Juninho, por que que não sei?